Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo de Dark Souls 2 E aqui ao meu lado está o Biofá Tudo bem, Biofá? Oi, tudo bom? Então tá bom Eu queria falar sobre essa espada aqui Que é a espada da lua Essa espada fica com o Benhart Ele tem uma E tem outra que O Orniflex Que é o Orniflex Que ela arpia, né? Ela faz Né? Naquele ferreiro Nessa espada aqui Se você matar O Benhart Ele vai te dar uma espada que é falsa Né? A espada que ele carrega é falsa Ela não tem Ela... o... O ataque dela é ataque físico A pontuação de ataque dela A pontuação Da original Da espada da lua mesmo Ela é Pontuação Em magia Tá? Então pra você conseguir Essa espada É... Você precisa Vim aqui Né? Na... A lua Ornifex Com a alma Aqui, ó Com a alma do dragão líquido Antigo E fazer ela Tá? Essa espada Ela vai ter 152 De magia De ataque mágico Tá vendo? É bem forte, né? É Essa... A espada que fica com... Que fica com o Benhart lá O baixinho Que aparece no jogo Ela... Ela é o... É o avesso Ela fica no ataque físico Lá em cima, tá? Você vê que se é ataque mágico Ela pode subir até o nível 10 Isso É no ataque físico Tá? E... Eu não peguei ainda Essa... Essa espada aqui A mágica, tá? Eu só peguei Essa daqui Que é a do Benhart Tá? Ela... Porque eu tô matando Todo mundo do jogo Aqui E... E eu peguei essa aqui Tá vendo? Eu consegui subir ela Até o nível 10 Ela ficou com 320 De ataque físico Sem mixar nenhuma... Nenhuma coisa elemental Nela, tá? E... Pra você pegar A espada Original Que é aquela espada Mágica Você tem que... Pegar nessa bonfire Que tem aqui Se eu não me engano Nessa bonfire Você vir aqui No queimar Usar o braseiro Da adversidade Né? Esse aqui Que deixa o jogo Mais difícil Tá? Aí você Depois que você fez isso Você vai sair Eu não vou queimar Porque... Se eu não me engano Já queimei isso aqui Você vai sair Vai vir reto Até o chefe Tá? Ai É Se conseguir Chegar lá Né? Você vai correr Até o chefe E vai matar ele De novo Tá ok? Passar por todos Os caminhos Aqui Enfrentar Todo mundo Enfrentar Enfrentar Todo mundo Aqui Aham Só com o taranho Meu Deus Ui Você vai enfrentar Todo mundo Aqui Tal Passar Tal Tal Descer Aqui Na Se eu não morrer Né? Descer Na parte Do chefe Ai Meu Deus Aragogue É Quem não se lembra Aragogue Era do Harry Potter Pessoal Tá? Vocês vão vir Nesse lugar Aqui No local Né? Vão vir aqui E vão enfrentar De novo O chefe Tá? Eu já matei Ele aqui Nessa parte Teria que usar De novo Tá? Esse chefe Aqui A partir do momento Do New Game Mais Vocês vão Eles vão começar Esse é um dos chefes Que vão te dar Almas a mais Tá? Eles vão te dar Almas a mais Não vai ser Só aquela Aquela alma dele Vai ser outras Almas também Tá? Essa Uma dessas Almas é Old Paladrake Soul Old Paladrake Soul Tá? Que é A alma Do Dragão Livre Do Antigo Ali Traduzindo Sim Tá? Essa É Acho que é isso A tradução Bom É a Old Paladrake Soul Tá? Essa é a alma Que você vai usar Pra fazer lá Você vai pegar Essa alma aqui Tá certo? E você vai mixar Ela lá E vai criar Essa espada aqui A outra versão dela A versão original Que é a versão Real Porque O próprio Vendedor Lá em Iron Keep Ele cita Que a espada Que o Weyhard Carrega É falsa Ele fala A espada dele é falsa A espada daquele cara É falsa Não é verdadeira E tal Aproveitando também Aqui tem uma outra Alma Que pra quem Não sabe ainda Que é a alma A alma do dragão Aqui também O dragão ancestral Fica a alma aqui Depois que você Pega aquele item Com o dragãozão Lá em Dragon Shrine Você pode acessar As memórias Do dragão Aqui Nessa pedra E você vai conseguir Acessar aquele corpo Daquele dragão Que tá pendurado ali E vai voltar Nas memórias dele E pegar a alma Dele Tá É mais Isso daí É sobre essa espada Né Tá certo E sobre essa alma Aqui desse dragão Que também é interessante Que cria Com ela você cria Uma outra arma Também Eu não lembro qual Agora Mas Olha que legal Esse cenário Esse cenário é muito louco Vamos ver aqui Olha Lugar esfumação Frio Olha que tá Olha Nossa senhora Que gráfico Legal É muito legal Muito 10 Lindo lindo Tá caído ali Legal Aí você Você ter aquele item O item Se eu não me engano É o item chave Esse aqui Que é Esse aqui Tá vendo Coração da Demilha de Cinzas Você vai entrar na memória De De Seres que foram mortos E tal No caso aqui Seria esse dragão Que tá morto ali Onde você encontra A aranha gigante Lá né É Acho que é a Fresh O nome dela né Não me engano E você vai entrar Na alma dos gigantes Também naquela Na floresta Lá no começo Do jogo né Então é isso aí Você vai conseguir A alma desse dragão Também nessa parte Tá bom Tá certo então Valeu pela dica Pessoal Se você Que tá assistindo Esse vídeo Não está inscrito Ou não tá inscrita Não se esqueça De se inscrever No canal Avalia também O vídeo E compartilha Nas redes sociais Porque ajuda A divulgar bastante E é isso aí A gente se encontra No próximo vídeo Então Tchau pra vocês Tchau Tchau